Salve, senhores, boa noite. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa, boa. É isso aí, galera tá chegando firme aqui. Vamos lá, Barão Vermelho. Boa noite, meu amigo. Aristide. Aristides. Show de bola. Chegou, tamo junto. Onquipil. Boa noite, meu amigo. Plinho Salgado. Galera tá chegando, hein? Gabriel Farias. Tá aí, salve. Grande Wagner Gonçalves. Esse aqui é um mano que tá sempre aí prestigiando o canal. Henrique Cardoso também, chegando aí com seus comentários aí, que ele sempre tem um comentário bom pra deixar. Nosso amigo aqui, Farol da Liberdade, também é um outro canal muito bom. É um canal que tem um conteúdo mais aprofundado. Eu recomendo que vocês se inscrevam, que vocês deem uma verificada no conteúdo dele. E se inscrevam lá, porque é um cara que é muito inteligente e ele tá vindo aí pra arrebentar. Ele é o famoso tio Spock, que agora ele criou esse novo canal aí, Farol da Liberdade. E ele tá vindo com tudo. Vamos lá. Grande Zion chegando aí também. Outro produtor de conteúdo aí de qualidade. Que se vocês não conhecem, se vocês não conhecem, eu recomendo que vocês se inscrevam lá no canal dele. Boa noite, Zion. King Arrascaeta sempre deixando aqui um... Sempre deixando aqui um comentário interessante. Tamo junto aí. Ó o Kai, falando nisso, eu vi esse teu último vídeo aí que você simulou lá, tá vendendo um curso. Cara, eu ri demais com aquele vídeo. Ah, musiquinha então, cara, ficou muito engraçada. Pô, Honkipil total. Quem não viu ainda, depois de falar, dá uma olhada. É, deixei o... Vou falar na Honkipil agora, senão a galera vai achar que é verdade. Deixei o Pix ali na descrição, já ganhou 50 mil reais já. Porque, cara, olha, falaram por aí que dá dinheiro esse negócio de curso de sedução. Aí eu falei, vamos fazer uma graça aí, porque tem gente que gosta, né? Então tá lá o meu curso de sedução no último vídeo, galera, confiram. Boa. É isso aí, Euclides. É isso mesmo, o tio Spock é o farol. É a mesma pessoa. Só que antes, quando ele usava lá o tio Spock, ele tinha um outro... Era um outro personagem, que é o tio Spock. Ele tem até hoje lá um... O grande tio Spock fica lá atrás dele, tomando conta lá dos assuntos, pra ver se ele não tá escorregando na Blue Pill. Mas ele não tá não, ele tá mandando bem. Tá mandando, assim, umas reflexões que são ótimas, entendeu? Perfeito. Mostrando o rosto agora. Mostrando o rosto, exatamente. Então vamos lá. Caião, eu vou adicionar aqui o link aqui da parte 2 da live. Então, assim, qual é a sua opinião, vou já começar aqui, qual é a sua opinião sobre a questão... Por que os homens não estão conseguindo se libertar dos relacionamentos? Por que a gente vê tanto mangina, tanto gado... Na sua opinião, basicamente, o que você acha que tá acontecendo? Por que essa dificuldade toda deles conseguirem se libertar? Cara, olha só, ótima pergunta. Uma pergunta muito complexa, inclusive. Eu falei com você no WhatsApp, hoje à tarde, inclusive da importância da gente fazer esse tipo de conteúdo de desenvolvimento masculino de libertação. Uma coisa, Léo, que hoje em dia tá escassa em muitos canais. Então tem muito canal aqui, não fazendo uma crítica aos canais, nada disso, mas tem muito canal que abre uma tela e fica. Cai fora de mulher, não se relacione com mulher, não fale com mulher, não case, não namore, não tenha filhos. Ok, esse conteúdo nós já temos, já. Mas é importante que nós consigamos falar pro público também estratégias e pelo menos algumas variáveis que vão ajudá-los a não ser tão dependentes assim. Porque não adianta só eu chegar e dar um conselho pra um amigo, alguma coisa, assim, ó, cai fora de mulher. Muitas vezes o cara, ele sabe que ele tem que cair fora de mulher, mas ele não consegue. Por quê? Porque ele tá justamente amarrado emocionalmente nessa mulher. Inclusive nessa live a gente vai falar bastante coisas que as mulheres fazem pra atrair o homem, pra deixar o homem justamente preso emocionalmente pra elas. Então não adianta só você abrir um vídeo e falar assim, olha, saiam fora de mulher. Não, tem muito cara que tá preso dentro dessa questão do relacionamento. Outro dia veio um cara lá no meu canal e ele falou, Caio, eu estou em um namoro de três anos e descobri a Red Pill. Eu tô afim de separar, mas eu não consigo separar porque o meu relacionamento está bom. Só que eu estou preso emocionalmente, eu gosto da companhia dela. Então esse que é o importante, esse é o tipo de desenvolvimento pessoal que é realmente importante na vida do homem. Como se livrar dessas amarras? Agora sim, respondendo a sua pergunta, cara, são por vários motivos. Primeiro, um motivo que muitas vezes a galera acha que não existe, mas existe. A pressão social pro homem ter uma mulher do lado. Então hoje, Léo, se você tá andando no shopping com uma mulher do lado, pode ser até uma mulher nota 3 de beleza, tá? Não importa. Se você tá andando com uma mulher do lado, a galera já olha pra você diferente. A galera olha pra você tipo assim, olha, tá com uma mulher, olha lá, tá namorando. Olha, parabéns, cara, tá namorando, hein? Agora, se você anda sozinho, nossa, olha aquele lá, é solteiro, hein? Alguma coisa deve ter de errado. Eu acho que ele não deve ter tanto valor assim porque nenhuma mulher quis ele. Ou seja, tem muito essa questão da pressão social. O cara acha que pra ele ser um cara foda, ele tem que exibir uma mulher. Entendeu? E tem também a questão da carência afetiva. Às vezes vem caras lá no meu canal que falam assim, quero até te fazer uma pergunta sobre isso. Ah, o problema do homem é a libido. Também, mas não é só a libido. Não é só a libido. Tem caras que viveram muito tempo longe da figura paterna e desenvolveram um apego inconsciente à figura materna. Então, muitas vezes, quando ele não tem mais a mãe perto, ele não tem mais aquele cuidado da mãe porque ele já virou adulto, ele quer o quê? Ele quer transferir isso pra figura feminina. Então, ele se sente sozinho quando ele não tem uma mulher do lado. Ele não tem hobbies. Então, isso faz o quê? Com que ele se prenda cada vez mais à mulher. E se o cara tá preso à mulher, ele é um escravo. E se ele é um escravo, ele vai sofrer todas as consequências de alguém que precisa do outro. E isso é totalmente nocivo pra qualidade de vida de qualquer homem. Boa, perfeito, Caio. Você mandou muito bem. Eu tava, antes da gente iniciar essa live, eu tava dando uma pesquisada, né? E eu verifiquei que existem algumas pesquisas que comprovam exatamente o que a gente tá falando, o que a gente vai falar hoje aqui, com mais calma. Homens correndo atrás de mulheres? Sempre teve. Isso aí é algo inegável. Essa situação, toda essa problemática que o Caio trouxe aqui pra gente também faz parte. É algo que, inclusive, veio sendo incentivado aí durante os anos, que veio sendo colocado pela mídia, pela sociedade como um todo, né? Porque você vai na igreja, você tem um pastor querendo te empurrar lá pra uma mãe solteira. Você vai pra... Você abre uma revista, tá lá falando de relacionamento. Você vai ver um filme, é o cara lá quase se jogando no chão, se humilhando de todas as formas pra poder ter acesso a uma mulher. E sempre, quando o cara consegue uma mulher, ele fala, esse cara aí, esse cara é bom, esse cara é bom, hein? Então você já ganha meio que uma validação social, né? No caso das mulheres, funciona parecido, só que no caso delas, são com os homens destacados. Só que o que eu queria trazer aqui pra vocês é o seguinte. Nos últimos 10 anos, isso a gente tá contando até 2008, porque foi uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos, de 2008 até 2018, onde diz o seguinte, antes de 2018, até 2008, aliás, 10% dos homens não tinham acesso a sexo. Isso homens de até 30 anos, aliás, com menos de 30 anos. Então vamos lá. Até 2008, homens de até 30 anos só tinham, não tinham acesso 10%. De 2008 a 2018, esse número chegou a 28%, ou seja, quase três vezes mais. Isso quer dizer que os homens, os homens com menos de 30 anos, desse percentual todo, 30% não estão conseguindo sexo. Não é, ah não, é que o cara fez uma vez aquilo. Não, ele não está, é um deserto completo. Quanto que, no caso das mulheres, esse número chega a mais ou menos 9%, 10%. Então a gente vê que alguma coisa aconteceu nesses últimos anos aí. Como é que, como é que, como é que se explica todo esse aumento, né, exacerbado aí da taxa de homens que não está conseguindo sexo? Justamente, foi a época onde começaram, né, vocês viram, é muita coincidência, né, Caio? Justamente na época que vem o smartphone, começa a entrar com mais força as redes sociais, as mulheres começam a se expor mais na internet, começam a ter acesso a homens destacados, forma todo esse mercado sexual aí com essa inflação gigantesca que a gente está vendo. E justamente, depois disso, até 2018, né, essas três vezes mais homens sem receber sexo. Isso até 2018. Se a gente pegar de 2018 até agora, 2021, meu amigo, pode ter certeza que isso aí deve estar chegando a quatro vezes mais, tá? Se estava a três vezes mais, agora deve estar a quatro vezes mais, porque de 2018 até 2021, cara, o negócio ficou muito, muito, muito pior também. Teve essa questão aí também desse problema de saúde, que aí o mundo está passando, o pessoal ficou mais ainda envolto em internet, temos aí o TikTok, temos outras plataformas como OnlyFans, tem também meu patrocínio, não só o meu patrocínio, né, esses vários sites aí, tipo o meu patrocínio, que trouxeram a cultura sugar. Então, meus amigos, o negócio com certeza está muito pior. Então, Caio, eu tenho certeza que isso aí também tem feito, tem causado essas visões que nós temos quando entramos, por exemplo, no Instagram, e veio uma mulher postando foto e tem aquela enxurrada de machos ali, né, de homens desesperados correndo atrás ali, tentando, de algum jeito, uma oportunidade, uma chance, falando coisas absurdas, assim, de romantismo, né, você é linda, maravilhosa, perfeita, e você vê que o cara está num ponto, assim, desesperador, ele não sabe o que ele está fazendo. Você sabia dessa pesquisa, Caio? O que você achou dela? Sim, e é isso mesmo. E ali, nesse Instagram aí, ali tem de tudo. Ali tem alfa, ali tem homem de alto valor, ali tem beta, ali tem mangina, ali tem de tudo. E aí a mulher faz o quê? Ela faz igual em uma... em uma entrevista de emprego, como se ela fosse à empresa e ela tivesse ali 400 caras querendo trabalhar para ela, né, precisando de emprego. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma seleção. É por isso que a mulher, ela joga muito com o homem, tá? Existem homens que jogam com a mulher também, mas 98% dos jogos emocionais quem faz é a mulher. Por quê? Porque ela está te selecionando. Então, do mesmo jeito que você vai concorrer a uma vaga de emprego, ah, eu estou concorrendo a uma vaga de emprego com 10 caras. O cara que está te selecionando, né, o recrutador, o selecionador, ele vai fazer mil e um testes com você. Teste técnico, teste de abstidão, técnica de tudo. Para quê? Para saber qual que é o melhor para ter aquela vaga. E é o que a mulher faz. Hoje, o que a gente vê? Mulher testando o cara para cacete, né, e aí ela escolhe qual? Aquele cara melhor. E o que é o cara melhor? Aquele cara que vai poder dar coisas mais para ela. Só que aí que está a questão principal. Porque aí que acaba caindo na objetificação da mulher. Aquilo que elas tanto dizem combater. Não porque a gente tem que lutar contra a objetificação da mulher, porque a mulher não é um objeto, etc e tal. Só que elas não conseguem entender que muitas vezes são elas que se objetificam. Porque se eu pego, me lanço na internet com fotos provocantes, que hoje a gente vê isso aí facilmente, muito mais em status e stories. Fotos provocantes. Está chamando, está chamando a boiada. Está chamando, está chamando. E está selecionando, ela está selecionando aquele que vai dar mais coisas para ela. Então, o que ela está fazendo? Tecnicamente, ela está se objetificando ali como um produto. Está certo? Então, aí o que acontece? Este comportamento, muitas vezes, é ocasionado por elas. O homem, ele sabe que ele está sendo selecionado mediante a 30, 40, 100 gados. E ele sabe que ele só vai ganhar se ele for aquele que der mais. Então, se ele é selecionado pelo fato de ele dar mais, ele está simplesmente comprando. e aí, muitas vezes, ele vai tratar como um produto. Seja isso correto ou não. Aí vai dos senhores. E aí a mulher faz o quê? Ela diz que o homem objetifica a mulher, só que ela não consegue entender que ela mesmo, com esse comportamento, ela está se objetificando. Ela está se vendendo. Indiretamente, mas ela está. Boa. A gente vê uma sociedade totalmente voltada para isso. Inludibriar o homem de modo a ele perseguir um sonho. Eu tenho visto recentemente algumas lives do Rolo Tomás e eu conversei com um amigo também recentemente que também estuda a fundo o trabalho dele e uma frase me chamou muito a atenção. O Rolo Tomás, ele diz assim, nós, o meu canal, no caso, o canal do Rolo Tomás, está aqui para fazer você amar a mulher pelo que ela é e não deixar você amá-la pelo que ela não é. Assim, eu concordo em partes com ele. Porque na minha visão, isso é uma visão particular minha, eu sei que cada um tem o seu estilo de vida, cada um tem o seu jeito de lidar, tem gente que não quer ter acesso a mulheres, tem gente que simplesmente só sai com os GPs, tem outros que continuam saindo com mulheres, tem gente até que está namorando, está casado, está noivo. Mas assim, eu, hoje, eu não consigo me ver apaixonado em um envolvimento emocional com uma mulher, de acordo com o que eu sei da mulher. Eu não consigo amar a mulher pelo que ela é, pelo que eu sei que ela é. Então assim, é muito complicado. Mas o meu canal aqui, ele faz a mesma coisa que o Rolo Tomás. Ele não deixa você se envolver emocionalmente com a mulher pelo que você acha que ela é. Porque eles vendem uma imagem de que a mulher é santa, que é uma coisa meio santificada, que não, a palavra da mulher já vale muito. Ah, e a mulher tropeçou na rua, você tem que ir lá correndo ajudar, porque você é homem, esse é o seu papel. Que a mulher não mente. Exatamente, que a mulher não mente. Então a gente vê, por exemplo, o caso da Mariana Ferrer. Eu fiz até um vídeo, hoje, soltei ainda mais cedo, agora ainda mais cedo, falando como se proteger de uma falsa acusação. E eu falo um pouco sobre esse caso. Então, você vê que a palavra da mulher, num juízo, na hora que você está na frente do juiz, vale como se fosse quase uma prova. E agora, com a lei Mariana Ferrer, isso vai ficar pior ainda. Porque, agora, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se a mulher tiver quatro, cinco casos de falsa acusação, o juiz e o promotor não podem nem mencionar isso lá nos autos. Porque não é juízo de valor, é porque você está trazendo coisas que não fazem parte do caso. mas eu tenho certeza que se o homem tiver qualquer tipo de problema, ah, foi preso por arruaça, bebeu, bateu com o carro, eu tenho certeza que isso vai aparecer lá nos autos. A mídia vai falar, ah, que homem acusado de ter abusado, né, de fulana de tal, dois anos atrás, cinco anos atrás, bateu de carro. Então, assim, você vê que a mulher, ela tem um poder de fala, de tudo que é dado pra ela, né, não é nada natural, é uma coisa que foi inflada nesses últimos anos e que os homens, eles caem como se fossem uns cordeiros. Daí você vê o Instagram colocando filtros, você acha que aquele filtro ali é porque é pra homem? Homem não usa filtro. Aquele filtro ali é pra mulher. Você vê mulheres aí, nota seis, nota cinco, chegando a nota sete. Você vê mulheres de nota sete chegando a oito. Você vê mulheres de nota oito chegando a nove, dez. Então, isso tudo vai inebriando o homem, vai inebriando. Mas junta isso com toda a mídia, com toda a nossa sociedade, com toda a nossa cultura ginocêntrica. Junta isso também com a questão das redes sociais e a carência sexual, que não é uma carência totalmente emocional, é mais sexual do que emocional. O homem, ele fica num estado de nervos absurdo. E eu vou falar uma aqui, Caio. E essa merece até o like, hein, gente? Quem não deixou o like ainda, deixa agora que eu vou mandar a letra aqui. O homem, ele vive num deserto sexual. Então, ele acha que se ele conseguir, olha só o desespero. É igual aquela história onde o cara tá, o burro tá empacado e ele coloca uma cenoura pendurada na frente do burro e o burro, ele começa a andar tentando perseguir a cenoura e ele nunca alcança. É basicamente isso. O cara, ele tá num deserto sexual tão grande que ele acha que se ele conseguir um relacionamento com uma mulher, ele já está com a vida dele resolvida. É como se ele tivesse ganhado na mega cena. É como se é que todo aquele deserto sexual desaparecesse e ele tivesse sexo ilimitado, ótimo, de ótima qualidade dentro de um relacionamento. Só que a gente sabe que muitas vezes quando o cara entra num relacionamento, principalmente se o cara é muito desesperado, se ele é muito desesperado, logicamente, ele vivia um deserto sexual antes. Então, isso quer dizer que ele não é a primeira opção das mulheres. Então, quando ele entra num relacionamento e ele entra assim como se fosse um plano B da mulher, a mulher não tem uma tensão sexual como ela teria com um homem destacado, com um Armando Escudeiro da vida. Ela não teria. Então, ela faz ali só um cala a boca, dá um negocinho pra ele aqui, outro ali, só pra ele ficar quietinho, conformado e fazer todas as vontades dela. Então, o homem, o desespero grande que a gente vê nas redes sociais, que a gente não consegue, ah, como é que o cara consegue se prestar esse papel? É porque o cara, meu amigo, ele tá ali, aquele comentário é um bilhetezinho da mega cena pra ele. Ele acha que quando ele conseguir, se ele conseguir qualquer acesso, se ele conseguir iniciar um relacionamento com qualquer mulher, todos os problemas dele serão resolvidos. Você chegou a reparar isso também, Caio? Você concorda com essa minha tese? Sim, totalmente. Inclusive, eu contei até num caso no meu canal, não sei se foi num vídeo ou se foi numa live, que eu tinha um contato com uma pessoa blue pill. Infelizmente, a gente vive em sociedade, então a gente tem que, muitas vezes, dependendo profissionalmente, a gente tem que ter contato com blue pill. Não tem jeito. Eu não gosto de ter contato com blue pill. Eu não tenho amizade com blue pill. Por quê? Porque o blue pill é o cara... O blue pill, normalmente, ele é muito sacana. O blue pill, ele é tão dependente de mulher, Léo, que o blue pill, se a mulher do amigo dele der moral pra ele, ele pega a mulher do amigo, ele pega a mulher do irmão. Eu já vi muitos casos assim. Mas eu tenho alguns... Contestas, eu tenho alguns contatos aí com alguns blue pills, infelizmente, e você tem que ver a atitude deles quando um outro começa a namorar. Então ele pega e ele fala assim, caramba, fulano, eu vi lá no Facebook que você colocou um relacionamento sério. Parabéns, cara. O cara foi... Isso foi do começo do ano passado. O cara deu parabéns e foi... É sério, eu te juro, ele deu um abraço no cara. Sabe aqueles abraços tipo assim, cara, Léo, parabéns, feliz aniversário. Ele deu um abraço no cara, que eu olhei aquilo e fiquei assim, ó. Eu falei, velho... Cara, sabe quando, tipo assim, você passou num concurso público? Aí ele, pô, mano, muito obrigado. Eu falei, vixe, cara, eu falei, olha isso, eu tenho que comemorar porque eles conquistaram um prêmio. E o engraçado é que a mulher era emissol ainda, Léo. Nossa senhora, que prêmio. Quem gosta desses papos aí é o Davi, Davi lá do O Que É A Vida, né, ele já foi até no canal do Caio também, o pessoal tá falando aqui, tá inundando aqui os comentários aqui, dizendo pra eu chamar ele, eu vou falar com ele, eu vou entrar em contato pelo WhatsApp, eu tenho certeza que ele vai aceitar. Ô Caio, como é que foi a tua live lá com o Davi? Essa eu não cheguei a acompanhar não, mas tava no seu canal antigo, né, você vai repostar ela no seu canal novo ou você vai convidar o Davi novamente? Cara, tá no canal antigo e eu não tinha baixado ela, não tinha baixado ela. Se eu não me engano, se eu não me engano, eu tenho dois cortes dela, porque às vezes a gente baixa a live e a gente pega alguns pontos importantes e faz cortes. Eu tenho dois cortes da live, coisa de dois minutos, mas a live, a live eu não baixei. Sinto muito, mas... E isso acontece, viu, Léo? Isso acontece. Então a gente tem que fortalecer o canal do Caio agora pra gente não perder nenhum conteúdo no futuro, porque era um conteúdo ali, eu lembro que eu assisti alguns trechos, eu não acompanho ela totalmente, mas eu lembro que a live foi realmente muito boa, tá? Pelo que eu vi, foi boa. Então eu acredito que o resto também tenha sido bom. Bom, Caio, o que você recomendaria pros nossos amigos que estão assistindo e que eles ainda sentem aquela, porque a gente tá falando aqui de Blue Pill, vamos falar da área cinzenta. A área cinzenta é o quê? São os caras que não são mais Blue Pill, eles já são redipilados e eles têm essa, ainda essa, essa coisa dentro deles de entrar em relacionamento, de procurar mulheres pra sair ou então às vezes de ficar chateado de ficar um pouco sozinho, o que você recomendaria pra um cidadão desse? Tá, eu vou tentar responder, mas é que eu fico lendo os comentários aqui e dá risada, ó, o Miquelinha está falando assim, não tem como não rir, Caio e Léo, vocês não me enganam, olha lá, os infiltrados, né? Léo quer uma Emissol e o Caio quer uma honradinha. Cara, não tem como você não rir com esses comentários, eu vou sair desses comentários aqui. Não, é muito engraçado, cara, essa galera é demais, a gente começa a mandar comentários aqui, daqui a pouco vou até ler o superchat aqui do nosso amigo Wagner Gonçalves, que ele mandou aqui. Vai, mas o que você, qual conselho você dá pra essa galera aí? Conselho não, o que você faria, né, se você estivesse nessa situação, porque a gente falando como se a gente estivesse incorporado na situação, fica um pouco mais fácil do que a gente simplesmente dar um conselho frio, porque eu sei que tem coisas que valem pra mim, que valem pra você, que às vezes não valem pro fulano, que não valem pro ciclano, mas que de um modo geral podem ser adaptados até dar certo. Então, o que você faria se você estivesse nessa situação ainda de, poxa, queria ter uma companhia, queria ter uma mulher aqui do meu lado, poxa, queria estar aqui com a princesa, né? Eu sei que o pessoal não vai falar princesa, mas vocês entenderam. Olha, é o seguinte, vamos lá, eu passei muito por isso, tá, passei muito por isso, e assim, por mulheres que hoje eu olho pra trás e falo, caião do céu, como você foi ficar dependente emocionalmente, sabe, ficar mal, dois, três, uma semana por causa de uma mulher dessa, cara, hoje eu olho pra trás e vejo. então o que eu dou de recado pra vocês é o seguinte, primeiro, procurem valorizar os canais que fazem esse trabalho de desenvolvimento pessoal com vocês e não só aqueles canais que falam pra você sair fora de mulher, porque pra falar pra você cair fora de mulher é fácil, o problema é te dar estratégias para que você consiga cair fora de mulher, esse que é o importante, é você conseguir na prática. Então olha lá, vamos lá, primeiro o que você tem que pensar, você que tá passando por esse tipo de dependência, você que tá querendo namorar alguém, você que ainda pensa na sua ex-namorada, tem muito cara que não assume isso, mas ainda pensa na ex-namorada, e o que eu tenho pra te dizer é o seguinte, por mais que isso doa, agora vai ser um momento triste da live, mas é a realidade, a sua namorada, a sua ex-namorada, ela não te escolheu porque você é legal, começa por aí, cara, sinto muito, ela não te escolheu porque você é legal, porque os seus olhos são bonitos, porque você tem uma pele boa, ela te escolheu porque você é a melhor opção dela, e entenda isso, cara, assim, pelo amor de Deus, é pro seu bem, como se fosse teu irmão mais velho, ela só te escolheu porque você é, ela só te escolheu porque você é a melhor opção dela, tá, a sua ex só te escolheu porque você era a melhor opção dela naquele momento, porque se ela tivesse encontrado outro cara melhor do que você, você pode ter certeza que aquela mensagem que você mandou no messenger dela, ela não tinha nem te respondido, tava ignorado até hoje, você foi o melhor da lista que ela tinha no momento, meu querido, e outra coisa, sabe em quem que a gente tem que ter um pouquinho de apego? Se você for analisar, a gente não tem que ter apego a ninguém, mas sabe em quem que a gente deveria ter um pouquinho de apego? Aquelas pessoas que vão ficar pra sempre do nosso lado, quando a gente mais precisa, e sabe quem são? Sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, e olha lá ainda, isso, e olha lá ainda, porque tem muito pai e mãe que também não vai estar com você nos melhores momentos, então é, sua mãe, seu pai, sua avó e seu avô, tá? Tem uns que nem isso, namorada, meu querido, na hora que você tiver uma necessidade grande, casado, então nem se fala, que você perdeu o seu emprego, e você tiver ali com uma depressão, com um momento difícil de vida, você vai ser largado por outro que está numa situação melhor, tá? Isso vale até pra homem também, a mesma coisa. Então, meus amigos, isso, então o negócio é o seguinte, caramba, eu queria xingar aqui agora, mas eu prometi que eu ia ficar mais moderado, por que que você vai, caramba, ficar apegado por uma coisa que quando você mais precisar vai te deixar? Você está entendendo isso? É isso que você tem que pensar, você tem que entender o que é o relacionamento, relacionamento é opção, infelizmente é assim, você gosta ou não, tá? Então na hora que você estiver numa mesa de hospital, fazendo uma cirurgia, ferrado, você tiver uma doença grave, na hora que você perder teu emprego, na hora que você não tiver dinheiro pra sair, na hora que você estiver passando por uma depressão, você vai ser abandonado, as chances é de 99,9%, então é isso que você tem que pensar, por que que vocês que estão assistindo vão continuar sendo apegados a uma coisa que quanto mais, na hora que você mais precisar vai te deixar? Exatamente, e mais do que você entender os relacionamentos, a gente tem que compreender as mulheres, porque assim, assim como eu, por exemplo, a mulher que quer sair com quantos ela quiser, ela quer sair com 300 homens, tal, ela quer trabalhar até os 55 anos e depois procurar um homem pra casar, pra ter filhos, beleza, é opção da mulher, é opção da mulher, ela pode rodar no carrossel e depois vir com 30 anos com Enzo, Valentina, fica à vontade, carrossel, velocidade máxima, agora, eu tenho que ter o meu direito de escolha, entendeu? Eu tenho que ter o meu direito de escolha, eu tenho que poder dizer que está errado, que está completamente errado, o Wagner, aquele mano, superchat, obrigado Wagner, pela sua moral aqui, ele está dizendo, as matrixes dos relacionamentos, da validação social, das redes sociais, do entretenimento, da pornografia, falsa democracia, várias, ou seja, a gente tem que lotar dia a dia pra sair de todas essas, e não é fácil, tá? Não é fácil, como eu estava falando aqui, a gente tem que conhecer as mulheres, a gente tem que saber de tudo que elas são capazes de fazer, e se você falar assim, Léo, eu quero entrar num relacionamento, eu conheço, eu sei da Red Pill, eu conheço, mas eu quero entrar num relacionamento, eu quero, eu conheço uma garota aí, que eu acho que ela é legal, eu quero tentar, meu amigo, eu vou falar pra você que não, quem sou eu, a vida é sua, você faz o que você quiser, mas, você tem certeza que você conhece a Red Pill, você sabe exatamente com quem você está lidando, você sabe, se você sabe mesmo assim, você quer arriscar, meu amigo, vai lá, é por sua conta e risco, não estou querendo botar medo em ninguém, e a gente até deseja sorte, né Léo? Desejo sorte, porque, sei lá, às vezes, meu amigo, num golpe, um milagre aí de sorte, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que ele tem uma namorada, ele é mais velho do que ela, assim, ele está na casa dos 30 e pouco, e ela está na casa dos 20 e pouco, só que ele, tem uma pressão, ele tem mais grana, ele consegue impor uma pressão financeira, na mulher, então, ele consegue ali, levar passo a passo, a relação, mas, eu vou te falar, é cansativo, pelo que ele me diz, pelas experiências, porque, a gente também vai vendo, porque, uma coisa é você comparar o relacionamento de hoje, com os relacionamentos de 10, 15 anos atrás, era outra história, então, ele fala, cara, mesmo eu estando colocando uma pressão, financeira, uma barganha, porque é uma barganha alta, tá, mesmo ele estando preparado, com o pezinho na porta, preparado para abandonar o relacionamento, o tempo todo, ele encontra dificuldades, ele vê que a mulher tenta dia, após dia, dominar a relação, ele vê que ele não pode dar uma brecha, então, é um esforço extremamente cansativo, se você está disposto, a ficar nisso, beleza, vai lá, mas tem também a questão das leis, você vai conseguir se livrar das leis, como eu falei aqui no meu último vídeo, que eu lancei hoje à tarde, sobre como escapar de uma falsa acusação, você pode gravar, você pode ter todos os registros, ter tudo, mesmo assim, pode ser insuficiente, pode te ajudar, pode te ajudar, mas, talvez, dependendo do juiz, dependendo do promotor, da advogada, pode ser que não dê certo, mas, assim, você tem que estar, para você decidir, ah, eu quero me casar, eu sei que está tudo errado, eu quero me casar, meu amigo, você tem que estar de acordo, com tudo que está acontecendo, eu não quero que você, que você fale assim, ah, não, o Léo falou que se eu quisesse, eu podia, mas, você tem que saber, com quem é a mulher que você está se envolvendo, você tem que saber, primeiro, do que a mulher é capaz, o que ela pode fazer, e, mais ainda, conhecer essa mulher que você está se envolvendo, perfeitamente, ver como é que é as redes sociais, se tem redes sociais, se não tem, ah, está aberto, não está, está fechado, ah, fica se expondo, você tem que calcular tudo isso, então, assim, eu, na minha opinião, eu sigo, eu sigo o estilo de vida dos homens que seguem o seu próprio caminho, eu sou da sigla, então, eu, assim, eu evito relacionamentos com mulheres normais, quando eu preciso ter, algum momento, assim, de extravasar, eu procuro uma AGP, ou então, às vezes, eu vou fazer alguma outra coisa, um hobby e tal, e, e raramente, eu saio com uma mulher civil, mas, isso sou eu, se aplica a mim, não se aplica a você, ou ao Caião, o Caião, não sei, acho que o Caião também é um pouco parecido comigo, mas, eu sei que tem gente aqui que quer, assim, entrar em relacionamento, que quer se envolver, é, eu não vou falar para você, vai lá, eu não vou falar para você também, eu não vai, mas, eu quero que você, eu quero passar para você tudo o que você precisa saber, para não dar mole nesse sentido, ô Caião, o que você acha? Que você acha que, que são muitas matrixes, que o cara precisa, matrixes, que o cara precisa se libertar, que, como você encara essa questão do cara, querer entrar no relacionamento, mesmo depois, de saber, de ser red pill, de ter todas as informações, o que você acha? Você acha que, é, é algo que, talvez, possa trazer problema, trazer problema para ele no futuro? Sem dúvida nenhuma, nosso trabalho de alerta, inclusive, é, muito grande, é, eu acho que você falou tudo, lá no meu canal, eu também tenho caras que namoram, e são casados, teve um cara, inclusive, ele chama Edivan, Edivan, não sei o que, não lembro o sobrenome dele, e ele falou, falou, Caião, eu descobri todo o conteúdo de vocês, depois que eu já estava casado, há quatro anos, o meu casamento está indo bem, hoje, eu converso com advogados, sobre essas leis, né, estou me precavendo, tenho provas no meu celular, sobre tudo o que acontece, sou redipilado, né, mas, como o meu casamento não está indo bem, é, é, eu ainda estou casado, mas eu quero continuar aprendendo essas coisas, para eu ficar ligado, tá, então, isso é, é uma coisa importante, agora, eu, eu sempre me considero assim, eu não sou o dono da verdade, eu nunca vou abrir um canal no YouTube, para querer cagar regra para todo mundo, mas eu, eu explico, qual é o caminho que eu sinto, e tem caras que falam, falam, olha, Caio, eu estou namorando, eu quero casar ainda, eu falo, tudo bem, seja bem-vindo ao canal, tenha mesmo assim, esse conhecimento redipil, só que se você quer entrar nisso, entre sabendo de tudo aquilo, que você pode vir a passar, né, e eu deixo bem claro isso nos meus vídeos também, é toda mulher que vai te fazer uma falsa acusação? Não, não é, mas é toda mulher que pode, e aí, você sabe com quem você está se relacionando? Não, você não sabe, mesmo que você está há 10 anos com a mulher, você não sabe, às vezes na hora da raiva, quem é que me garante que essa mulher não vai usar uma lei Maria da Penha, e te fazer uma falsa acusação? Não tem como garantir isso, entendeu? Então, ah, Caio, eu já sei de tudo, mas eu quero entrar nessa, então entre, e eu desejo toda sorte, eu desejo que você seja feliz, e que não aconteça nada com você, e eu desejo, de coração mesmo, não sou aquele cara que está falando irônico, eu desejo mesmo, agora, eu vejo muita pessoa por aí, falando assim, ah, esses caras que querem entrar no relacionamento, eu desejo que entre e quebre a cara, que seja acusado mesmo, e que perca tudo para a mulher na justiça, cara, não é por aí, eu, se eu pudesse, eu queria que ninguém fizesse isso, que não acontecesse isso com ninguém, agora, se tem pessoas que, que ainda querem entrar num relacionamento, entre sabendo dos riscos que você corre, e se vier a correr, e assumir, e acontecer o problema, assuma de peito aberto, não vá depois reclamar que, ah, e a sociedade, ah, e a mulher, meu querido, se você se mete com uma mulher, e se você se ferra, vamos parar de jogar responsabilidade na mulher, a responsabilidade é sua, com esse monte de lei aí, você foi lá e você quis, não quis? Então, se der merda, você tem que ser homem, você tem que ser macho de assumir, não adianta vir depois aqui chorando, ah, eu dei chance para uma mulher do Tinder aí, e aconteceu tal coisa, agora, você assume a bronca, isso faz parte da masculinidade, e Léo, sobre Matrix, cara, Matrix do relacionamento, Matrix do noivado, Matrix, Matrix religiosa, a Matrix religiosa é uma Matrix muito grande, e a maioria das pessoas ainda estão presas na Matrix religiosa, tá? Eu sou ateu, eu estou dizendo que você, ou todo mundo aqui, não tem que crer em Deus, não estou falando nada disso, mas o que existe de gente aí, que não tem nem o que comer, e fica sustentando pastor, e fica sustentando padre, que está sentado numa cadeira de ouro, é muito grande, então, não tem como nós nos livrarmos de todas as Matrix, mas se você já se livrar da Matrix, do relacionamento, e se livrar da Matrix religiosa, que para mim são as duas piores, cara, a tua vida vai mudar radicalmente, você pode ter certeza disso. Boa, eu fico pensando, o que que passa na cabeça, de um homem que está casado, e ele descobre a Red Pill, eu acho que você no início do vídeo, você no início do... desculpa te interromper, Léo, olha o comentário do Demi, do Demi, procura aí para você ver, é um dos últimos aí, olha aí. Esse aqui? É. Esse é meu caso, sou casado há nove anos, e conheço a Red há quatro. Então, eu acho que quem você estava citando aí, na sua fala, era o Dag Van, o Dag Van, ele também é um inscrito aqui do canal, e ele é casado há bastante tempo, só que o casamento do Dag Van, é um cara, é um casamento já, de outra época, né, onde você ainda tinha alguma chance ali, de dar certo, e ele vive um casamento bom, feliz, ele conhece a Red Pill, e é a vida que segue. Só que a nova geração que está vendo aí, os garotos de 20, 18 anos, meu amigo, está complicado. Se o cara, se o cara a partir de 30 anos, ele não tem um patrimônio, ele não consegue ter um relacionamento. E esses de 20 a 30 anos, estão passando sufoco aí, por isso que eles estão desesperados. Só que agora eu vou falar o seguinte, ah, pô, Léo, eu estou desesperado, eu estou sentindo, porque essa live aqui, ela vai atingir pessoas que não são do meio também. E se vocês puderem compartilhar, primeiramente deixando um like, que eu estou vendo que a galera aqui está em peso nos comentários, quem puder fechar o comentário rapidinho, lá dá um like, já vai ajudar. Essa live, ela vai atingir outras pessoas. Então, você pega um cara aí, ah, pô, eu estou querendo muito namorado, eu nunca tive uma namorada, eu queria ter uma namorada para ver como é que é. O cara quer, pô, meu amigo, faça o seguinte, dedique 5 anos da sua vida, 5 anos da sua vida, a crescer, porque do 20 aos 30 anos, você tem uma boa janela aí de crescimento. Passou de 30 anos, já começa a ficar um pouco mais complicado de você reagir, porque você vai sendo assolado pela concorrência. Agora, se você está jovem ainda, aliás, com todas as idades você consegue, mas quando você está entre 20 e 30 anos, você consegue com mais facilidade. Se dedique em melhorar a sua vida, se dedique a você, ao seu desenvolvimento pessoal, ao seu trabalho, junte dinheiro, invista, faça tudo. Lá na frente, lá na frente, se você, toda vez que você estiver com dificuldade, querendo se desestressar, com muita, sentindo que está com a carência sexual muito grande, cara, vai numa GP, vai num lugar desse aí, vai lá, bota para fora todas as suas mágoas, e vai aguentando firme. Lá no futuro, quando você estiver tranquilo, bem, você, se você quiser, você não vai precisar correr atrás de uma mulher nenhuma. Se você quiser sair com uma civil, ela vai estar aqui do lado, porque, sabe o que acontece, Caião? Elas estão esperando todos os homens na linha de chegada. Elas não estão lá, quando você está botando calçado, está botando uma chuteira, está botando, o teu, o teu, está pegando um ônibus, não, não, ela está lá quando você já está de carrão. Igual eu vi o vídeo de uma outra aí, falando, ah, eu só saio com um homem, com um conversível, e não é conversível antigo não, tem que ser conversível do ano, e eu já estou começando a conhecer esses carros, ou seja, a mulher está se especializando em carros, para poder selecionar os carros. Então, assim, elas não querem saber de ir com você, ah, vamos construir, é muito lindo, né, ah, não, vamos construir juntos, uma vida, aí você casa com a mulher, ela compra sapato, compra bolsa, maquiagem, procedimento de estética, e você lá, investindo na casa, investindo no carro, investindo em um monte de coisa, mas na hora que você para, vai dividir o quê? Tu vai querer metade das bolsas dela? Tu vai querer metade dos procedimentos estéticos dela? Não vai, mas ela vai querer metade do teu apartamento, da tua casa, do teu carro. Então, esse negócio, ah, não, vamos crescer juntos, elas não querem, amigo, elas querem ficar lá esperando a linha de chegada, opa, está chegando uma ali, acabou de passar um concurso da Polícia Federal, ah, é esse aqui, é esse que eu quero, entendeu? Então, chega lá na frente, chega lá, por que que o número de homens, a porcentagem de homens receberam sexo, começa a ficar quase inexistente após os 30 anos? Porque os caras já estão numa condição melhor, então eles começam a escolher, e já no caso das mulheres, eles invertem, quando elas chegam nos 30 anos, aí o negócio começa a ficar salgado, amigo. Vou falar um relato aqui rapidinho, Caio, antes da gente poder abrir aqui para algumas perguntas, eu saí quinta-feira, eu saí para um restaurante, foi um restaurante lá na Barra da Tijuca, perto inclusive lá da casa do Armando Escudeiro, um salve aí, um abraço aí para o Armando Escudeiro, se ele estiver assistindo, qualquer dia eu vou chamar ele para fazer uma live aqui, e aí, cara, eu estava do lado do restaurante que eu estava, era beira-mar assim, do lado, eu estava tocando uma música ao vivo, num outro restaurante lá, um pouco mais agitado, a galera, cheia de gente, eu olhei e falei, cara, pô, legal, acabou essa questão de problema de saúde, o pessoal já está na festa de novo, meu amigo, mas quando eu parei para reparar, eu só consegui, vou colocar aqui, de 50 mulheres, eu só consegui avistar pelo menos 5 abaixo dos 30 anos, 5 caiam, e aí, enquanto eu estava ali no restaurante, eu via só aqueles grupos de mulheres e iam embora, três, quatro juntas, três, quatro juntas, só, sem nenhum homem nenhum, e aí, eu fiquei reparando o seguinte, até, até, as pessoas estavam em volta, olhavam assim, com estranheza, porque você viu um monte de mulher, tudo com 35, 40, 45 anos, nessa faixa, caiam, e aí, elas iam embora sozinhas, ou seja, estavam ali caçando, e, animadas na festa, papapapa, não sei o que, de repente, saí da festa, tudo emburrado, a carinha para baixo, triste, uma passando a mão no ombro da outra, tipo assim, não conseguimos nada, e era muita mulher, e só bausaca, de bausaca para, bausaca, jovens senhoras, sucata em diante, né, como diz o Armando Escudeiro, como diz o Armando Escudeiro, cadê minhas, minhas jovens senhoras, minhas sucatas de 30, meus cacarecos de 40, ele que manda essa aí, então caiu, acontecendo esse tipo de coisa, eu vendo, a pessoa fala, ah, o inverno não está acontecendo, não está, não está acontecendo, está aquela de 22 anos, bonitona, todo em dia, 25, agora para essas aí, 35, eu vi ao vivo, os frios, chegou a bater em mim, eu falei, até botei um agasalho, e aí você não foi lá salvar? Não, eu fiquei lá comendo, minha comida lá, eu falei, eu quero mais, é que se lasque, se arrebente, se arrebente, vá para a sarjeta, e aí, meu irmão, e aí você começa a olhar o comportamento dos caros na festa, os caros estavam, só entre nós aqui, cagando para elas, cagando, o maluco lá tomando o drink dele, com uma novinha do lado, e outra novinha aqui, as novinhas tudo distribuindo, isso eu estou falando dos poucos caras que tinham na festa, que você ficou ver aí, cinco mulheres, seis, no máximo ali, que tinham, e eram bonitas mesmo, tipo, nota 8, 9, ali, Barra da Tijuca, para quem conhece o Rio de Janeiro, não é a Zona Sul, mas é uma área que tem uma galera que tem uma condição boa, então, os caras que estavam ali cercados, né, para aquelas novinhas ali, os caras tinham bala, muita bala, e as de Balzacas estavam ali tentando ver se fisgavam um peixão, você já viu situação igual essa, Caio? Já, já vi já, e assim, normalmente que eu vejo essas mulheres, o discurso, nossa, cara, por isso que eu falo, não analise o discurso, analise a prática, se você pega uma mulher dessa, e bota um microfone para ela, e entrevista ela, eu não estou aqui para arrumar macho, eu estou aqui para me divertir com as minhas amigas, eu não preciso de macho mesmo, eu estou aqui para me divertir, eu não quero nem saber, é mentira, cara, cai na real, cai na real, e aí o que acontece? Eu acredito no seguinte, sempre tem cara em volta, só que, por que elas estão indo embora sozinhas? Porque elas não, os caras que elas querem, você acha que os caras que elas querem, destacados, empresários, os caras top de lindas, vão querer, uma mulher, igual você falou, do reboco de alto valor, vai nada, não vai, então o que acontece? Aí vai embora sozinha, entendeu? Mas vai admitir? Nunca vai admitir, e é bom, por isso que eu falo, às vezes tem gente que vai lá no meu canal, e fala assim, ah, mas os Red Pills são menos de 1% da população, são nada, meu querido, não são, são minoria, mas não são 1% não, tem muito cara por aí, que é totalmente Red Pills, e até emitigou, não conhece o nosso trabalho, não sabe nada do termo, mas o cara só vai lá, leitado e ghost, e o cara nem sabe o que é Red Pills. Exatamente, então, eu queria abrir aqui rapidamente, que a gente vai encerrar daqui a pouco a primeira parte, e vai fazer a segunda parte lá no canal do Caio, quem, abri aqui para algumas perguntas, né Caio, pessoal, se quiser fazer algumas perguntas aqui, fiquem à vontade, porque realmente, eu vi ao vivo, galera, o pessoal pode falar que não existe, eu vi ao vivo, ninguém me contou não, eu vi, inclusive alguém botou aqui, que só gosta de comida japonesa, eu estava comendo uma comida japonesa, deve ser por isso, que nós estávamos olhando lá para dentro do restaurante, você não pagou para nenhuma, muito mal paguei para mim, que vergonha, que absurdo, um homem bem sucedido, você tem que salvar, não, sucedido é para mim mesmo, é para eu poder desfrutar, não é para mulher nenhuma não, isso aí, cara, a mulher para poder colar comigo aqui, meu irmão, para poder desfrutar de alguma coisa, rapaz, ela vai ter que passar por um processo seletivo, que é muito difícil passar, eu prefiro levar uma GP, do que levar uma mulher normal. Quanto está custando aí, uma, uma, uma comida japonesa aí, um rodízio, um rodízio, um rodízio, eu fui no rodízio, era, estava mais ou menos 89 reais, por aí, barato, barato, tem outros lugares aqui, que é 100, 120, tem um lugar aqui, que se chama, eu acho que o nome, não vou nem fazer propaganda não, mas tem um lugar ali, que é 400 reais, você entra lá, você não sai pagando menos que 400 reais, porque tem tudo, caviar, tem um montão de coisa, agora, esse aí que eu fui, era mais humilde, era um achado, na verdade. Então, aí te pergunto, nós aqui, todos nós, você e eu, a gente rala pra caramba, pra ganhar um dinheirinho, ainda mais essa crise do jeito que tá, nada é garantido, aí você sai aí no sábado à noite, aí você tem que buscar, levar combustível aí a 7 reais o litro, aí você paga 90 reais pra você, da tua comida japonesa, mais 90 reais da comida japonesa dela, porque ela é deusa, ela é princesa, ela não aceita dividir a conta, é igual ela fala no Facebook, se um cara dividir a conta comigo, é a última vez que ele vai me ver, então a gente tem que pegar, e começar a usar o discurso delas, entendeu? Eu vou pagar pra você? Eu não, você é doida, você é empoderada, por que eu vou ficar pagando pra alguém que tem poderes? Ah, velho, não vou pagar não, tá certo, deixa você virar, pronto. Vamos ver aqui o relato aqui do Demi Cocudo, casei cedo, Caião, aos 20 anos, talvez por isso está dando certo, foi muito no impulso, pois tinha sido expulso da casa da minha irmã mais velha, por estar desempregado há um ano, ou seja, ele tomou a Red Pill da própria irmã, né? A irmã expulsou ele de casa, porque ele estava desempregado, ele me conheceu como garçom, ou seja, há 20 anos, quando ele tinha 20 anos, então eu não sei quantos anos ele tem, mas provavelmente deve ser, no mínimo, há 10 anos, ou 15 anos atrás, era uma outra história, eu lembro que eu tinha, Caião, uma namorada, em 2006, 2007, eu trabalhava numa loja, eu era vendedor, aí depois passei lá, subgerente e tal, mas eu conheci ela como vendedor, e passei uns bons anos ali como vendedor, e, cara, ela também era vendedora de uma outra loja, e, velho, ela estava comigo ali, para o que fosse, às vezes a gente não tinha dinheiro, porque vendedor não ganha lá essas coisas, tem época do ano que era uma mixaria, a gente não tinha dinheiro, sabe o que a gente fazia? A gente ficava sentado lá na porta do shopping, conversando, sentado na escadaria do shopping, conversando, a gente comprava um lanche, a gente não gostava de ficar muito lá dentro, porque a gente já vivia trabalhando no shopping, então a gente comprava um lanche, ficava lá na escadaria, comendo, conversando, rindo, e a gente ria, se divertia, meu amigo, hoje em dia isso é impossível, podem falar, não, é que eu conheço um unicórnio, é impossível mesmo, uma situação dessa é praticamente impossível, mas, e vou te falar, ela casou com outro cara aí, teve filho, mas, até uns bons tempos atrás, a gente ainda conversava, trocava uma ideia e tal, e eu sei que eu marquei a vida dela, a gente fala que geralmente os homens marcam as mulheres, mas tem mulheres que marcam a gente também, e essa aí foi uma das que me marcou positivamente, porque mesmo eu ali estando numa condição não tão favorável, ela não me largou para ir atrás de nenhum outro cara, e era grudada comigo o tempo todo, o pessoal pode falar, ah, mas quando ela ia para casa ela te traía, cara, era grudada o tempo todo, se deixasse eu ficava 24 horas, era o tempo todo, eu ia na praia, ia no ônibus, com calor, grudada, deitada assim, abraçada no meu braço, os cabelos garrando no suor, é isso aí, era essa a diferença, hoje em dia, era bonita, era bonita, eu, assim, eu tinha também os meus, né, dava para também fazer uma brincadeira, não era nenhum super shed, mas dava para se destacar um pouquinho, fininho, pô, né, shape na moral, e, cara, era o que tinha, agora, hoje em dia, é impossível, o que você fala aí para o nosso amigo Demi Cocudo? Eu falo o seguinte, ó, eu espero que a galera entenda o que eu vou falar agora, e não me critique tanto, porque eu estudei muito a fundo esse ponto, eu analisei muito esse ponto, eu acho o seguinte, se você é casado, e você descobre a Red Pill, enquanto você está casado, eu não aconselho você separar da sua esposa, pô, Caio, como assim, você tem que estimular as pessoas, calma, é o seguinte, a Red Pill, ela é amarga, ela não é para qualquer um, começa por aí, se o cara está casado, ou está namorando há muito tempo, ele descobre a Red Pill durante o relacionamento, que é duradouro, e ele termina com essa mulher, um relacionamento duradouro, mais para frente, ele vai ter eternamente aquela dúvida, e se tivesse dado certo, por que que eu fui terminar, sendo que estava tudo bem, será que aquela lá, já tinha feito a merda, será que aquela lá não é a unicórnio, e eu fui separar, sendo que estava bom, então, por mais que tenha sido a melhor coisa a fazer, essa dúvida vai ficar na cabeça dele, eternamente, então o que que eu aconselho, marque em cima, observe todas as Red Flags do seu relacionamento, procure um advogado, entenda das leis, sem preconceito, entenda de todas as leis, seja precavido, procure guardar mensagens, provas de que você nunca agrediu a mulher, e continue seu relacionamento, e quando você vê que o negócio está complicado, você termine da forma correta, para se precaver de uma falsa acusação, porque se o cara está em um relacionamento de 3, 4 anos, está casado há 20 anos, e ele conhece esses canais, e ele termina um relacionamento que no momento está bom, a cabeça dele depois sempre vai ficar com essa dúvida, sempre, 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 sempre. Eu vou dar uma dica aqui para o pessoal, está querendo terminar um namoro, com uma mulher problemática, descobriu a Redpill, descobriu que a tua mulher é problemática, amigo, está querendo terminar o relacionamento, começa a jogar um pouco das responsabilidades do relacionamento para ela, e fala assim, amor, hoje eu estou quebrado, estou sem dinheiro, paga o nosso lanche, ah, eu não vou poder ir buscar você na sua casa não, meu carro está com problema, vem de ônibus, ou então vem de Uber, não vou poder te buscar hoje não, começa a fazer isso aí, eu te garanto, meu amigo, que em duas, três semanas, um meizinho, já é o suficiente para você sentir que magicamente, o relacionamento vai estar meio estranho, você já vai poder terminar sem tanta dor de cabeça, então, se você terminar o relacionamento, com a mulher achando que você não é um, não é lá um bom partido para ela, ela nunca mais vai olhar na sua cara, não vai ter nem problema mais para te encher o saco no futuro, porque o que mais a gente vê aí, são ex-namoradas enchendo o saco dos caras aí, entrando com processo e tudo mais, bom, ô Caio, acho que já está na hora, né, da gente partir lá para a parte 2, eu coloquei lá, eu coloquei 8h45 lá, se você quiser ficar mais uns 5 minutos, 10, vamos lá, vamos responder mais perguntas aqui do pessoal, o pessoal está mandando aqui, o comentário aqui está excelente, pessoal, já vai deixando o like aí na live, para poder fortalecer aqui o canal, entendeu, a gente está aqui, pô, dando uma moral, trocando uma ideia, então, pô, dêem uma moral também, cuidem da gente que a gente cuida de vocês, e esse é o ciclo, aí, vamos mandando aqui, use a Red Pill a seu favor, é, é só inventar dívida ou doença, é, capivara está por dentro, até hoje eu não descobri porque a capivara mudou de nome, isso aí é um segredo que vai ficar para sempre, capivara do Siena, era capivara topetuda, dá a corda que se enfrava, é isso aí, esse cara é o melhor, velho, velho, os caras já estão treinados, é isso aí, meu irmão, os caras sabem exatamente, pô, isso dá orgulho, né, Caio, a gente sabe que os caras estão por dentro de tudo, eles sabem, eles sabem o que que acontece, meu irmão, tu fala que, pô, perde o emprego para tu ver, antigamente durava 3 meses, no caso da irmã do nosso amigo aqui, durou 1 ano, mas isso é, 20 anos atrás, hoje não dura nem 3 meses, em um mês, o nego já está, pô, que isso aí, não, eu não vou ficar sustentando macho, é, meu amigo, tu, pô, 170 mil pessoas na live, rapaz, quem dera se tivesse 170 mil, né, a gente já está chegando, a gente já está empurrando, o Red Pill, o Guela Baixa, pô, rapaz, só se for lá na live da Dread Hot, lá no Xavier Vídeos, aí tem, por aí, aí sim, porque você vê lives aí, cara, eu tenho certeza que se aquele canal lá, decifrando elas, meter uma live aí, eu tenho certeza que não vai ter menos de 10 mil pessoas assistindo, porque, se tem uma coisa que o homem gosta de se iludir, ó, eu estava, esses dias eu recebi um comentário aqui, Caio, você já ouviu falar, eu não vou falar o nome da mulher não, mas é uma gordinha que fala sobre o Red Pill, é um canal, é um canal, eu não vou falar não, porque eu não concordo com mulheres no meio da Red Pill, e o cara falando assim, chama fulaninha para fazer live, mulher falando de Red Pill, aí eu fui de curiosidade, eu não conhecia, eu fui lá ver quem era, fui lá ver, cheguei lá, fui lá no começo, lá na história, que a gente vê quem é aqui na história, fui lá nos primeiros vídeos dela, sabe o que ela falava nos primeiros vídeos? Que ela era a favor da legalização do aborto, vários discursos feministas, não era feminista passiva não, era feminista daquelas militantes mesmo, aí ela tentou fazer alguns vídeos ali, não deu engajamento, beleza, o que ela fez? Tentou virar coach de mulher, olha o título, se o boy fizer isso, responda assim, se o boy fizer assado, não fala, não sei o que, tentando dar dicas, emplacou? Também não, não emplacou, aí o que ela fez? Começou a falar de Red Pill, o que aconteceu? Um monte de bobão foi lá, dando corda, as feministas não deram corda, as mulheres não deram corda, mas os homens, ah não, uma mulher Red Pill, é isso que a gente precisava, certinho campeão, certinho, aqui no meu canal não vai vir, tá? Eu não vou nem falar o nome aqui, que é pra não dar moral, mas eu acho que alguns aí já devem saber quem é, vamos ver aqui, Onk Pill, duvido os caras terem a coragem de fazer esse teste, que falou, ah, tem homem que não tem essa coragem não, velho, o cara tem que ter muita disposição, muita disposição, o cara, cara, se você é Red Pill, e você tá num relacionamento, você tem que tá preparado pra ir embora a qualquer momento, é apego zero, o homem, ele não pode entrar nessa, ah, eu estou apaixonado, eu estou amando, meu amigo, não existe isso, você, como eu falei, ah, eu quero entrar num relacionamento, eu sei de tudo, eu quero entrar num relacionamento, mesmo assim, porque eu nunca tive namorado, meu irmão, se você vai fazer um negócio desse, você tem que entrar sem emoção nenhuma, e você tem que entrar sabendo que é uma briga diária, onde a mulher vai estar num cabo de guerra com você, e ela vai ganhar assim, é um milímetro, um milímetro hoje, um milímetro amanhã, um milímetro, um milímetro, quando tu vê, ela já te dominou, já montou em você, aí que ela faz, ó, e aí se você tiver, porque com o tempo, né Caio, inverte, o cara pode chegar, eu sou o bam, 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 eu não vou me envolver, aí com o tempo o cara tá lá no relacionamento, e aí de repente ele, ele, ele começa a gostar da mulher, porque a mulher começa a dominar a relação, começa a, 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 a dominar ele, né, como um todo, começa a mandar nas escolhas dele, em tudo que ele faz, e aí de repente o cara se vê apaixonado, e aí a mulher dá um pé na bunda, o cara fica aí sofrendo, aí o cara comete todos os erros, que ele jurou que jamais ia cometer novamente, depois de aprender, e depois de conhecer a Red Pill. Exatamente. Caio, Caio, o que que você, o que que você, eu tava vendo aqui uma pergunta, eu perdi, eu passo batido aqui, deixa eu ver, passou batido aqui, velho, aqui ó, Wolf Red Pill, já notou que se tiver andando com um carro, da hora zero, da o que? Da hora zero balas, mulheres ficam com um sorrisão na cara, tu já reparou isso, Caio? Já reparei, troquei, eu troquei, eu não sou, eu não sou de, de ter carro de luxo, essas coisas assim, eu não, não, não curto muito não, mas assim, eu troquei de carro esse ano, e cara, vou falar pra você que não sentia diferença, pra caramba, pra caramba, e assim, não só homem, viu, Wolf, não, não só, não só mulher, viu, homem também, infelizmente a gente vive numa sociedade que você é o que você tem, então até homem, se você entra num lugar de carrão, uma boa roupa, os vendedores, os caras te tratam melhor, te respeitam mais, inclusive uma peça que é muito importante pro homem, quando ele quer demonstrar valor, é o relógio, viu, o relógio é uma peça que demonstra muito valor, agora pra mulherada, eu nem comento muito, porque é chovendo molhado, se você chegar com um carrão, filho, você pode ser o cara mais escroto que tem, você vai ser bajulado, você não tem a menor dúvida disso, aqui ó, nossa amiga Capivara, nosso amigo né, Capivara do Siena, mandou aqui, não é amor, é tesão, é como diria o filósofo lá, Alexandre Pires, né Caio, o amor só se mede depois do prazer, que o nosso amigo Davi traduziu aqui de outro jeito, não é amor, é tesão, que é o cara depois do prazer, depois que ele já soltou a leitada, aí que o cara, o cara quer apertar um botão, e quer fazer a mulher desaparecer, que ela volte pra casa dela, ela não tá em transporte, então você vê que não é, não é carência emocional, não é amor, não é emoção, aliás, não é sentimento, é só tesão, é só ali, o cara aliviou a pressão, amigo, acabou, ele já não quer mais, vamos lá, Dagvan, vocês conhecem alguma mulher minimalista, isso aí é coisa rara né Caio, acho que isso aí é mais raro que a unicórnio, não conheço, curto e grosso, não conheço, geralmente a gente só vê mulher espalhafatosa, cheia de bolsa, cheia de não sei o que, cheia de não sei o que lá, e tudo pra mostrar pros outros, eu conheci uma mulher que ela comprava as coisas, as bolsas, ela não tirava nem o plástico, tipo, tinha um símbolozinho, ela não tirava o plástico, ela ficava andando com a bolsa nova, com aquele plástico ali, pra mostrar que a bolsa era nova, ah, esqueci de tirar, era nesse nível, então, é complicado né, não é isso, Miqueinha Zamorim, Caio e Léo, podem me chamar de Miquinha, o menino redpilado, não sou o outro Miqueia, é a pinta cheia de Miqueias aí né, a gente tem que ver, tem que vocês tem que se diferenciar, Jessaboy, mulher minimalista é igual a bola quadrada do Kiko, essa foi boa, essa até o Kiko ia rir, é meu Deus do céu, roupa com etiqueta, tem muito disso velho, tem muito disso mesmo, ai meu Deus, Louis Vuitton, tá cheio, gente, tá cheio de mulher nesse nível aí, você vê as mulheres com coleção de óculos, não é coisa de camelô não, é coisa cara velho, às vezes um óculos de 800, mil reais, dois mil, roupas caríssimas, mas por quê? Aí ela fala assim, é por isso que inclusive, que elas vão falar, ah não, na hora do encontro, a mulher gasta muito mais que o homem, então o homem tem que pagar tudo, pô, mas tem alguém obrigando elas, cara, a comprar roupa de marca, a comprar óculos caríssimos, a ficar imitando as estrelas, a ficar imitando a Anitta aí da vida? Ninguém obriga. Exatamente, exatamente, e essa é a grande dificuldade aí, da maioria das mulheres modernas, é de assumir a responsabilidade. Associação, associação, Obrigado.